Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tábita. Agora, este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram dois homens para levar-lhe o seguinte recado. Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e, em seguida, se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse – Tábita, levante-se! Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros, chamado Simão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 a 43. Amém.